E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Remus Flow HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, todo divertido de novo aqui no canal Remus Flow, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora. Tá sendo esfumado, eu não quero frieza, eu quero calor pra deixar geral queimado, então me queima, quero ver, você é bom, mas você não reina, por isso que você tá com medo, tô fazendo a comida, eu sou o rato que puxa seu cabelo, então puxa meu cabelo, que meu parceiro, cê vai ver que não tem desespero, aquilo é Ratatouille, e eu conheço o príncipe, eu sou gladiador, meu livro é esse, leio o índice, índice, leio o índice, o essencial é invisível aos olhos, pequeno príncipe, tá me entendendo, eu dou essa esperança, seu crítico, minha comida desperta lembrança, eu não li o pequeno príncipe, isso fazer o que, mas eu vi o jovem príncipe crescer e se tornar um rei, fazer tudo isso aí acontecer, e eu sou o gladiador, como eu te disse, nessa vida, só matei. Se você é o gladiador, então você é o problema, se você é quem mata, então eu sou a própria arena, sabe por que que você é chato? Se eu sou a arena e você é o assassino, presta de mim pro seu assassinato, é, preciso de você sim pra me pisar em cima, enquanto eu vou assassinando adversário com uma rima, então, eu já resolvi esse problema, eu falei, eu sou o gladiador, manda outro leão pra arena. Não venha fazendo vecinho com papel de otário, se gostar de se fazer o suficiente, parceiro, se faz necessário, já sabe como que é da vida, porque agora todos os versos são fútil, você já sabe qual a minha utilidade é matar MC que se faz de inútil, então mostre sua utilidade, eu cansei da mentira, por isso eu quero a verdade, tô tentando salvação nessas vidas, tô tentando salvação na cidade, porque você se fez necessário, o Barreto se fez necessidade, é, você quer a verdade, meu parceiro, ela é bem mais que uma, mentira, tá em todo canto da cidade, a verdade é só uma, vai lá atrás e arruma. Se o beat não bate tranquilo e calmo, não grava, eu não moro, mas sabe parceiro, quando eu faço um rap, eu mego, eu vim do gueto, eu vim do gueto, sabe por que que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto, Por que 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 tá me tentando? Porque esse jeito que eu entro realmente, Por que que é que é que eu sou, hein? Hoje que você soube da frente, é? Veja que tudo é um ponto de vista parceiro, eu vou sair por cima, de fato o beat não bate, quem bati é o Barreto, palma pra minha rica. Você sabe que o bagulho é louco e eu curto o agito, então como você é um cara classudo, palma pro Barreto e pra mim quero o grito. Você é um mosquito, se eu bato palmas, você morre Você tá tentando? Um olavo, um olavo, um olavo, um olavo, um olavo, um olavo, um olavo Você não ia pisar em cima, nesse verso que agora eu me lapo Lamborghini também é riqueza, e você precisa pisar em cima pra você andar mais rápido É, tá agora legal, mas essa metáfora eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito, eu sou um pornelhongo Zum, 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 atormento você E não vai dormir, pensando caralho, ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora, por isso que você tomou burro Eu cansei de fazer metáfora, com os caras que é tão burro, sem maldade É nessa que vai se fuder, se não entende metáfora, o rap não é pra você Você vê que cada freestyle que nós faz, parece que eles acham que nós não conseguem fazer de improviso Por isso mesmo eles ficam falando que o bagulho é como se fosse uma faixa Mano, eu sou o urso que tá metendo marcha Relaxa Pode crer meu mano, mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rimo eu garanto que eu tenho muito mais do que minha fé Eu não tenho um carro, mas eu me garanto no automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha, engata a segunda e não der ré E daqui a primeira, a segunda e a terceira Meu parceiro acelerei tanto que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta, e sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha igual o jovem desce, vou mudar minha vida Eu vou te crer meu mano, mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida, não igual o jovem, igual eu mesmo Se você não compreendeu, por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um deus, tô criando rima, seis dias trampando e domingo só pra descansar E aí, eu não posso fazer mais nada, você é um deus parceiro, eu sou um relis humano na minha caminhada E aí, o bagulho é louco quando nós temos que encarar os fatos Deus tá criando o mundo em seis dias, eu amasso com uma rima, eu sou o Kratos É, então suba no Olimpo, pois eu só vi o sujo falando do mal lavado E achando que é foda, sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio, por isso agora você resiste Então me chame de barba negra, morrendo em pé, o Ompis existe Ompis existe, e meu parceiro a história mano vai ser bem triste Porque sua referência foi boa, mas minha rima que te espanca Quem morre de pena é o barba negra, meu parceiro é o barba branca Eu sou prodígio super nova, usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando pra cada em lugares que eu não fui feito sem demônio E sem fruta, se você não entendeu, esse é meu jogo Fode pá, eu não sei o que que tá acontecendo na história, eu já tô morto Ei, esse plateia pegando fogo Capto do ambiente, eu sou uma mariposa Da vinte pudem, como se fosse uma raposa Você é a raposa, você falou meu aliado Enfia no bicão da para dentro do seu rabo Eu não quero mudar sua mente, apenas te ensinar Esse é o suficiente, você saiu da tuba Hoje eu mato o Black Foder no passinho do Faraão Você vai perder, não foi um homem, foi moleque Só que você não fez rap, não tá perante o pênis Quem nasceu para o homem vai nascer pra ser Moisés 3, 2, 1, e mais Você tem certeza, você tem certeza que é um Moisés Que você abre o mar, que você passou os pés Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu que abri o seu caminho pra você poder passar O que você fez, você virou preguês Você falou de caminho, mas eu sei que eu não sei Já que eu sou marquês, eu sou do seu veredito Meu ponte nessa boda é como praga do rei x Na praga do Egito, eu rimo até segunda Mas hoje cê se fode e você se afunda Pois eu sigo Jesus para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda M5 no underground Repite uma rima que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou um Moisés Cê me entende, olha a obra Joguei o meu cajado e dá de ter Olha a cobra É, mas se evitou, olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Pogueira de São João Porque eu tô botando fogo Olha a cobra, sem caô Festa junina Olha o MC bom Já passou Eu acho que cê é inveja do flow Que eu sei fazer, por isso que você não faz Mas tudo bem, ti não importa Agora eu vou te bater E a Maria tira a sua paz Você falou que imita o Breno Mas na verdade você E não entende que é seu jeito Você tentou imitar o Breno Puta, tá afim Nem isso cê consegue fazer direito Você é um arrombado Por isso mesmo que eu te bato Cê é friscado Cê não entendeu Quem é seu instintivo Você quer fazer detróide Cê vai aprender comigo Cê fez aqui Não dá E agora que você se fode Puto nunca vai Ter vinte não pode E o Tobi vai apoiar Pra rainha do detróide Então calma, calma, calma Que eu faço improvisação O Tobi que vai chegando E arranca seu coração Hoje eu mato esse vacilão Eu não consigo confiar o Breno Engraçado, cê também não Aê Vem que vem Cê vira meu mano O que eu mando aqui Eu vou bem Rainha do detróide Nada, nada, nada Rei é o Black Panther Dê, dê, dê Dê, dê, dê Dê, 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 dê Dê, 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 porra E você é foda no detróide mano Que você vem de GR e só tá rimando Que o Breno e os mano são da sua city Mas agora eu te mato enquanto eu encaixo no beat Cê entende? Eu tentei pegar o drop assim E agora aqui eu vou do começo ao fim Semana passada só rir mais de tiki toki contra mim Pelo visto cê não é tão diferente assim Entende? Só mandou mema, rima, mema Decorada, mema Beat em cima a mema Levada, mema, parada Ou seja, cê fala, fala, fala E no final não fala nada Entende? Isso é beat mano Então, eu Pega que eu tô encaixando Então, eu Pega que eu tô te matando E cê não vai voltando para casa Cê não vai voltando para casa Hoje eu vim pra cortar suas asas Dê, 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 dê Dê, 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 dê 3, 2, 1, rima Ferroide feio, amortado, todo cansado Não entendi o que cê falou Eu não tenho te escutado Rima da semana passada, bosta Excesso de ataque, uma semana Busquei encontrar uma resposta Tá vendo? Eu tô parado te esperando Tô parado te escutando E eu tô te observando Erro drop, eu não erro drop Se eu errar, foda-se É isso, corra, mova-se Fistada é isso, não é ataque, resposta Sente todo o peso que cê tá carregando nas costas Mas veja que seu pensamento são peixes em redes Já o meu, são doveis em todas as paredes Você falou que eu vou virar comida pra verme Prefiro virar comida do que referência deles Tá entendendo? Construído, lapinado Tá fechado e tá bonito É tipo um gui dos meus amigos aliados Já você não, já você não Cola comigo Tipo um pep, é você que faz nessa batida Eu bati 10 milhões e isso vale minha vida O flow que você faz, eu ensinei a fazer Eu fui o flow tipo um pep muito antes que você Você entende? Pois hoje, te mato na batalícia Pum, 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 pum Cês sabe dar falha Você entende? Não queria ser rude Com o beat do Naruto Pé de puta Vim se puder Tô te matando E vou ficar mal ligado Agora eu vou falar Realmente, eu chego Agora eu vou sorraso Tô podendo tentar Vem com o seu amadeirado Tente mais clichê Fala que é da vim se puder Por ter visto a criatividade na atitude Se é entenda Jones Eu vou ajudar essa puta Agora sem se pode O farol saiu da tumba Pum, 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 pum 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 Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum Vai deixar um like e se inscrever no canal, hein, rapaziada Sou bora e todo dia vídeo novo aqui no canal RimaSlogadeira Bora Moleque Banta vs Tavim, Batalha Dona Rosa Eu sorri com você Agora é Tavim vs Delphi, Batalha Dona Rosa Vai deixando o like e se inscrevendo, hein Fora Eles olham Eu ser um cara homicídio, só na porta que eles dão Só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto E eu passo de base Meu pulo Eu sou o Azigã Hoje eu me torno Hokage Já vou ser boboluto Porque não manda bem Sua história é do seu pai e eu apago ela também Então, sem vergonha, sem licença Hoje o trono é Ana Rosa e eu me torno Cesar Já que eu sou o Cesar, planeta dos macacos Seu planeta é diferente e é o dos puxa saco Tem rima olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima nem ideia Eu não olho para o plateia Eu sou o Tavim Eu sou abaixa a cabeça e o feliz grita pra mim Entende? Pois hoje é que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrolo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no trono Pois hoje rima e eu libero meus demônios Entende? Agora eu rimo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo até ódio E te ensino a ser on-form Os meus demônios eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é CCMC Porque cada rima que cê manda Eu me mato de mim Como putão eu também faço R.A.P. Eles vão me enxergar Mas as vezes não vão me ver Por isso que agora Você me escutou Eu não sou pequeno em yoga Eu sou maior do que você pensa que eu sou Cê tá de brincadeira Eu sou Saturno Cê é putão Pensei que cê era uma poeira Ela fala de putão Vai perder nesse frio Putão não é planeta E ela não é MC Realmente eu sou atleta Eu não sou MC Eu sou uma artista completa Essa aqui é a vida E essa em regressa Levanta a poeira Até em pé te fez sucesso Até em pé te fez sucesso Até em pé te fez sucesso Então cê me respeite Pra mim cê é patricinha Eu te chamo de Cláudia Leite Em vez de fangalo Ela tá nessa guerra Você quer ser baiano Eu te convido pra minha terra Não Eu não quero ser baiano E admito por favor Irmão pra ganhar Jimmy Chama lá seu salvador Aê Pimentinha apareceu Patricinha cola na minha quebrada E vou tá sem tênis Pra mim você é mulher, pra mim não tem problema, eu curto querendo ver Chamei o Salvador e ele se opõe, Salvador e MC Yoga Você perde pra qualquer um dos dois Demope meu parceiro humano, por isso eu resisto Quem você acha que eu sou pra comparar com a força de Cristo? Ei, parceiro, você tá pampando, você não é uma entidade, você é só um ser humano Eu sou um mero humano, isso não é ruim Me faz a semelhança, Cristo é irmãozinho a mim Eu sou igual a ele, e agora sem cair, Salvador, você perdeu Pede ajuda pro Senhor Põe, 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 põe Sustentado, meu reino na coroa, se eu perder ela eu não perdo meu sono Eu não bebi a caneca, só o café, pra poder perder as noites de sono Pra poder escrever minhas poesias, esse preço eu não paguei de graça Virei a noite treinando minha poesia, eu me estingo no meu quarto, mas não vejo que é na praça Não vejo que é na praça, por isso que agora, irmão Eu só sei que eu não tô dentro do quarto, porque embaixo do palco eu sei que não existe bicho papão Ao contrário do meu quarto, e eu transformei em vinha Foi olhando o bicho papão embaixo da minha cama, que eu me transformei com a favorinha Eu também te papo a folhinha, mas isso é um trabalho de formiga, então eu me fico antes E eu decidi deixar esse operário pra começar a fazer minha rima, entendeu? Esse camarada, soube bicho papão, bicho papão Até no lixo nasce flor, pois as minhas feridas, os lixos estarão Você falou lembrando que você para de ser um operário quando começou a virar de uma dor Eu admiro seu ponto de vista, mas eu discordo dele porque eu sinto a minha dor Eu deixei de ser um operário, mas se eu sou operário, e pra poder viver de malandragem Só que eu não tô dentro de fábrica, poliza documentos, o que mudou foi só as engrenagens Só as engrenagens, foi só a minha mensagem, por isso que eu não sinto mais medo Eu não tenho trampo, mas eu trabalho com rap, sou mais comprometido do que os meus amigos Se tem um emprego, ou seja, quando eu faço um filme é pra você ver É desse jeito, mano, pra você me entender Eles me mudaram, cadê sua carteira de trabalho? É meu olho, foda-se, eu sou TNT Meu parceiro me falou, sua vida paga a mão Por isso que agora você se engana Porque olha pra você, sua gente é livre E eu preciso trabalhar, tipo cinco de oito horas por semana Aí ele falou, pra você tá mais fácil E olha pra mim, por que nós não desiste? E eu falei, ao contrário de você, eu sou meu próprio patrão Patrão mais chato que a gente Entendeu? O moleque que trampava falou, rap não é trampo Então se esforce E sobre CLT, construções literárias, transforme-se Isso que eu desejo, esse é teu beijo É isso que eu quero, por isso eu falo do meu desejo O judas não traiu só como web facada Traiu como beijo Com certeza, esse beijo era no rosto Me deu desgosto, porque antes lavou o pé Aí meu mano, isso daí é o que separa Quem será o rei do sede, quem será o zé do zé A amiga da minha mãe chegou nela E com todo respeito, ela falou Meu filho é engenheiro Minha mãe falou, o meu não é Só que ele também faz construção do mesmo jeito E é por isso que agora eu te mostro Contra mim você se arrependa Como eu disse que eu mato piolho Você é uma lenda E eu sou uma lenda Não sei uma lenda, mas meu parceiro Espera um pouco Big Mike não é piolho Porque ele nunca foi na cabeça dos outros E é por isso que essa porra de noite É o The Alkydred No espaço pra piolho Não tem espaço na cabeça de dread Tem espaço na cabeça de dread Sem maldade Eu mato no frio Ou seja Eu já miro na cabeça Já que é The Alkydred Eu viro no zumbi E é por isso que agora eu te mostro Como a rima que inflama É igualzinho ao The Alkydred Eu sou negão com mais Ou seja, zumbi Eu mato na catana Você mata na catana Mas depende de vários lugares Não confunda o zumbi Que você quer matar Porque eu sou zumbi dos palmares Porque eu sou zumbi dos hectares E eu falo essa porra de novo Zumbi dos palmares Descendo o quilombo essa noite Só para limitar meu povo E tá com o povo Você manda de plano Você é recusão Eu não tô de mal com você Ou seja Eu sou o mal com X da questão Ou seja É por isso que agora eu entro na mente A gente tá na mesma luta Só que em épocas diferentes Não A gente tá na mesma luta Na mesma época e era No mesmo lugar Na mesma noite Na mesma atmosfera Me desculpa a travada, negão Essa falha é a exibição Já que você é o X da questão Eu divido o seu corpo E eu faço pração Mas a pração Eu não vou argumentar Ou muito pelo contrário Me corrigindo Eu não vou reclamar Em pressão de segundos Todo seu intelecto Eu posso entornar Você faz a divisão Com que a favela E se não tem que dividir Pra depois multiplicar E eu posso fazer patinar Eu posso até multiplicar Só que tem que estar vendo Quem chega na sombra Quem também vai ajudar Eu fiz a divisão Eu fiz quando chegou a minha vez Eu tô maçando o time do Coliseu Eu chamo isso de regra de preço Rapaziada E mais de 3, 2, 1 E lá Tempo frumou, chuvoso Já vão deixando o tempo lombado Hoje é pra amassar os otários Que elas cometem o retorcionado Mas desse jeito Porque agora Outros também estão com zão Vocês ganharam uma grande culpa Mas é regra de ser campeão Vocês é extensão E vão matá-la, chuva e escada Vocês tão sem antena Tão sem sinal Por isso o truqueiro Chegando um palco Tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo Simpa, é um clima lombado Só que aqui é o que tô rimando Acho que é o clima do Prado É o clima do Prado Porque esses caras hoje Com certeza vão sair amassados É, eu não pergunto pra você, meu mano Sabe a diferença entre o clima e o tempo Que não quiser deixar baixo Tempo rimando é o que você tá perdendo Não, não sou emocionado Eu sou o cara que tá improvisando Te mando rap Quem é papo reto E quem me escuta tá seducionando Cê ligado que tá chovendo Sete batia, o seu moleque Esse daqui é o clima do Prado Uma só pra não Pra luz do Rap Não, não sou o clima do Prado Sabe por que que eu tô matando Ele é o tempo no Prado Aí ele tava decorando Eu sou ratorais E o tempo tá fechando É que Jesus chorou Quando me viu e mandou Agora eu tô na sessão Fazendo improviso O bolo vem do de improvisação Jesus chorou Quando me viu no som Você me olhou E até fiz o perdão Faz o improviso Faz o manucu O tempo tá fechado O céu não tá azul Esse papo aqui Eu vou falar pra tu Fecha o tempo Que é bloco Que eu sou filho da Maju Bate palma aí Minha voada Aonde existe os peixe abissal Então hoje eu vou levar o clima dos dois De voltar ao manguezal O seu QKR era o monstro Que ele não é da capital Então hoje vocês conhecem O sétimo pecado litoral Sétimo pecado litoral Me fala qual que é Eu acho que é a gula do freestyle Ok Por isso que eu quando pego o microfone Eu te garanto que eu faço essa porra no seu baile Por isso que você tá apanhando Não tá entendendo que eu te faço de capacho Eu já entendi que você veio da baixada Deve ser por isso que o nível é tão baixo Porra Hey Kong Então você tá ligado mano É por isso que eu sou insano Essa aqui é a sessão O que você tá chamando De gula sem o pão na mesa Eu chamo de disposição Oh Então você tá ligado Agora mesmo que eu proceder É na baixada Nível tão baixo Nossa é tão alta Essa rima que encheu O que você chama de gula sem o pão na mesa Eu chamo de disposição O que eu chamo lá em casa De mesa farta Eu chamo de superação Tá entendendo O seu peixe abissal Você vai virar o moço Vem vindo o SP capital Onde o pescador Bota peixe no pão Bota peixe no bolso Mas você não foi inteligente Tem peixes no meu bolso E tem cianhas na minha frente Eu sei que isso daqui era um bate e volta Não preciso explicar pra ninguém Porque hoje eu te mato tanto Que tu só volta semana que vem Uai Mas eu bato toda semana Não tô entendendo porque não é inteligente Mas só tem piranhas aqui em cima desse palco Tem um truto e um traíra Que eu tô vendo na minha frente Por isso que agora eu vou te bater E essa rima você vai ter que engolir É o velho ditado Quem nasceu com a semana no cu Nunca vai rimar igual o Mano Curi Mas agora eu tô te falando a moral O Mano Curi veio antes do Mano Curi E antes do Mano Curi só veio o Mano Brown Ei, então tá ligado Esse é o papo É por isso que a vida é louca Você me respeita que eu tenho caminhada Se você não conhece Carra boca, fecha a boca Mas sua rima é uma pirada Você rimando é uma preservada Quem fala que você tá rimando com a piranha O Mike na minha mão vira um peixe espada E agora eu te mato Fiquei autônomo que eu fone Sem o zinho da baixada Você não arruma nada Se só rima com o tubarão no fone Tá suave, eu tenho esforço Eu não tenho talento Eu trago argumento Esse cara o round inteiro Falou só de armamento Depois disse que não era bandido Se contradiz, sua boca se cala Por isso que eu vi com o colete A prova da sua falsa fala Então calma, pera, meu menino Que eu vou bater na cara Eu vou pegar esse cara Botar na mala, topar e jogar na vala Então presta atenção Que agora eu faço improvisada Então bota o capacete Não adianta que é só granada Eu falei, eu tô de uma forma empírica Tenho armamento Pois a minha mente é lírica Calma, que não se esqueça Com leite de falsa fala a verdade E atinge a sua cabeça Então amigo, aqui eu não preciso disso Eu falei de armamento Falei do improviso Falei que ia matar Ele levou a mão Quando leva o atalho Leva para o pessoal Sinceramente agora eu mato esse animal Falou de lírico Somente tá em regime Rei do ano, o Lyrical Choice E ele tá no meu time Ele tá no meu time Agora eu vou matar Se ele tá no seu time Chama ele pra rimar Então chama o Choice Pra ver se você tem hype Chama o Super Hip Hop Não o Super Hip Hype Como? Se eu sou o mesmo seguido Por isso que agora você vai ficar fugindo Não sou o Super Hip Hype Vai pra puta que pariu Sou reconhecido porque ganhou as 5 maiores do Brasil Parabéns pela minha Camino da Caipirada Camino da Caipirada Logo na minha casa Eu sou reconhecido Também sou um animal Então fala comigo Quando for pro nacional Rimas e... Calma Eu vou não ver rimaejo Ganhar o nacional igual doce Não queria mesmo Mas pera Nacional e não ganharam É igual voltar pra esse Se fosse pra dar certo Dava da primeira vez É, se acostuma Então é virgem da vida inteira Porque deu certo vez nenhuma Aê amigo Agora você se fudeu Pra mim vocês são merda O time do Coliseu Você é a ravera sem problema Por isso que agora você já loque Você é a ravera no dilema Agora vai conhecer o ciborgue Sabe por que que agora mano Eu já tenho minha disciplina Tentaram me quebrar no passado Só que me modificaram E eu sou uma máquina de rima Essa aqui é a fita Você sabe muito bem Que agora eu vou te explicar Você é a ravera Eu sou o ciborgue E nesse momento eu vou matar Nesse momento você vai parar Nesse momento você não vai dançar Sem sua amiga não é porra nenhuma Hoje conhece esse seu estelar Não tá entendendo Por isso que agora mano Você sabe que eu já tô no dilema Hoje eu já tô no problema Por isso que eu domino essa cena Você sabe muito bem Que agora meu mano Eu já tô nesse proceder Não sou mudando Porque eu vim pra te matar Não pra dar em cima de você Na caminhada Pois se fosse dar em cima O menorzinho não arruma nada Você quebrou o seu braço Agora não se afunda Como é que o menor Vai dançar em pouco mais na bunda Explica tio Você é um comédia Eu vou te mostrar Que seu friné acima da média Você não entendeu Que a sua mente é um cubículo Sua cara vale mais que a minha Mas eu trago rima E não um rosto bonito Então você não entende Você não tem visão Vai se poder falar Com seu rostinho padrão Só pra você entender Que o bagulho é cabuloso Dá um sorriso Que ele é o último Tá vitória Eu tô no posto Barras e barras e barras Você pensa que o meu Se estalha é uma disso Quando eu parei Você era o Murica Mas quando eu voltei O puto de Paris Não segue Mas entende moleque Tá no slick Ou tá nesse trap Não fosse não arrumar nada Comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Trec É o João Pedro Trec Só que calma que o Breno se cobra Você é o João Pedro Trec Só que eu não importa Porque eu faço minha manobra Você falou mano até que eu mudei Sabe que eu joguei Mas agora sempre não freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo Que você não tem O que eu não fiz? Levanta guarulhos Levanta os amigos Levanta minha game TBDA, ITF, MS Eu tenho tudo aquilo Que você não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle E os vemos Sabe qual a diferença Pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o Jota Quando chegou E quando não tinha um rival Quando entre as batalhas De dupla a gente se trombava Quando trombava Até no individual O que eu tenho Que você não tem Calma camarada Que eu vou causar seu fim Você tem todos os títulos Que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso Antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você Puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio Eu não escolhi ser âncara Porque eu fuduei Sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo Também vai pra cima Às vezes também não Consegue salário Eu lembro que você Falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno Você é barras e barras Então vai fazer freestyle Na fábrica da Nestlé Eu jogo tipo Gario Com Canucano Eu sou Mário Tronca não Eu preferi ser o Wii E o outro O que é que você quer O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou Que ele faz manobra Joias e joias Eu trouxe a manobra Você trouxe a manobra Lá do infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então você é o Thanos Que tá portando joya Lembra que a voz Pra quem você perdeu Eu tô portando chiaia Você vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora você virou um entulho Muito da hora A fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado Pra Guarulhos É isso rapaziadinha A última batalha foi JP vs Brenos Batalha da Norte Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Tamo junto É nóis Vídeo novo todos os dias Aqui no canal Rimasulo HD Tudo legendado 10 vídeos por dia Tamo junto É nóis Falou